Você tá curtindo o paredão dois dias, segura É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei por nem acreditar nesse maldito falso amor Você com belas palavras me encantou Agora a vida vem para acendendo o que você negou Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquim Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquim Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquim Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquim É, é, ser bonzinho não tá gostando mais não Só meta a cara quase que não tem coração E o sentimento tá calejado de tanta decepção Fazer, tem a cara de ser contido com o seu amor Pelas palavras me encantou E o que não tá com o seu dedo que você pode? Oh, 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 oh Coloque-me devagarinho, garota Te arrumando forte, nossa, que eu tô com o seu dedo Coloque-me devagarinho, garota Te arrumando forte, nossa, que eu tô com o seu dedo Ai, ai, ai